Esse aqui é aquele enxame em crescimento que nós estávamos alimentando e já paramos. Foram 10 alimentações e já estou aqui com o quadro de cria fechado de um núcleo calma. Vou jogar aqui um tomacinho. Vamos abrir com cuidado, com calma. Eu vou deixar aqui o quadro encostando aqui na ponta da tampa. Ele não está no chão totalmente porque a gente não pode encostar no chão porque tem alguns patógenos que ficam no solo. Então aqui é o seguinte, a gente deve ter 3 ou 4 quadros de cria aqui. Então o alimentador agora ele sai. Por que eu não vou botar sobre mim agora? Porque durante essa semana e a semana que vem vai fazer muito frio ainda. Então ela tem alimento aqui pelo jeito. Vamos conferir também, né? Mas até então nas nossas revisões ela tinha uma quantidade razoável. Pelo menos 2 quadros. E continua, alimento sobrando. Então a gente vai trazer para cá. A lâmina que está sendo puxada e trabalhada. Também vem para cá. Aqui parece ser mais um quadro de cria ou alimento. Vamos ver. Olha, tem que ter no meio bastante alimento. Só que a área de cria é pouca, é pequena. O resto é cheio de alimento. Então esse quadro, ele é bem feito, bem mais antigo. Ele pode ir aqui, olha, mais afastado. Nem tanto assim, tá? E aí entre esse e esse outro quadro aqui que é o novo, olha. Olha que bonito que está. Olha só. Quadro novinho, favo, né? Novinho. O cria já o perculado. Vamos tomar aqui. E vamos colocar agora. Mais um de cria vindo do mundo. Aí, beleza. Vai faltar um quadro só. Que eu vou deixar sem colocar nada. Não vai caber o alimentador. Então vamos deixar só aqui mesmo. O espaço de um quadro da próxima vez que a gente voltar. Aí. Então vamos colocar um quadro aqui. E só. Semana que vem, possivelmente, essa cria já nasceu. E a gente vai estar com volume maior de abelhas. Para pensar em colocar o sobreninho ou mais uma lâmina de cera e aguardar mais uma semana, tá? Justamente por causa da previsão do tempo. Eu não é que colocaria um sobreninho já, se por acaso a previsão do tempo tivesse com temperaturas melhores na semana que vem. Mas, por enquanto, vou deixar assim e o enxame vai se adaptando, vai melhorando, vai ampliando. E vamos usar a quantidade de alimento que tem aqui. Se faltar, a gente tira a lâmina, coloca um alimentador ou põe um sobreninho com uma loma, uma entretampa, põe um alimentador para cima. São várias opções, na verdade. E a gente continua trabalhando ele sempre com o alvado reduzido. É isso aí. Simples assim. E para isso que os núcleos Palmer servem. Para abastecer de cria, abelha ou alimento, as comércias que vão entrar em produção esse ano. Beleza? Show de bola! Show de bola!